E aí galera, cheguei aqui em casa agora, agora é quase meio-dia, mãe tá fazendo comida. Fala aí mãe, mãe tá fazendo o almoço, eu vou ir buscar a Tainá agora para me treinar. Tem uma bagunça em casa que estão fazendo, estão pintando aqui as paredes e arrumando. Subi agora para buscar ela, para ir treinar comigo que eu estou sem companhia. Onde que ela tá fazendo? Eita, né? Vendo a aula nada, né? O senhor tá falando muitos gregos. A aula rolando, ele tá falando alguma coisa ou não? Eita, você mexe no celular. Vamos treinar então? Vamos. Então vamos, bora. Fala aí pessoal, o Matheus e a Tainá agora estão saindo para o treino, não tem muito, o nosso dia aqui tá horrível, não saiu o sol, tá um caos aqui a nossa cidade cheia de nevoeiro, mas hoje vai ser um dia de treino pelo menos. Então eu arrumando as coisas, o Matheus para variar sempre meio atrapalhado, sempre bravo, sempre emburado. A Tainá lá só pensa em comer pra variar, e como que você come, só como, só pensa em comer a mulher, velho. Tá indo lá pra... Hoje ela vai filmar, porque a moto dela deu problema na suspensão aí, mandamos arrumar a suspensão. Ela só vai filmar o Matheus pra vocês. Beleza, pessoal? Então aí eles estão arrumando. E a nossa cidade tá assim, cheia de nevoeiro, o rio passa muito pertinho aqui, aí sai sol na verdade meio-dia, quando sai. Então vou deixar ele com vocês agora. Começou a chover aqui, agora o problema é se subir isso aqui, que é a nossa fã. Paul Walker. Paul Walker, agora, misericórdia. E chegamos na pílula, já chegamos com chuva, mas eu já gosto de andar na chuva, já gosto de andar na chuva, já tô passando. Nossa, eu vou deixar a voa aqui mesmo. Não, mano, só senti que eu vou. Vamos lá, então. Bom, aqui a nossa vã, vã Sprinter, não sei se é só a nossa, mas mijou no pneu, já não passa mais. Não, vã. Eu colocava a vã lá, ela não sobe mais. Aí tem que chamar o trator. Aí sim, entrando com o banco, tem que chamar o trator. Hoje tem gasolina. Hoje tem gasolina. Só moto, Suí. Espera ver pra gravata ainda. Tem que pegar uma coisa. Agora a chuva. E aí, você tem que pegar uma coisa. oi da volta Hoje o tempo estava ruim, frio, muito frio, mas acho que isso vai estar massa para treinar. Começou a chover, acho que faz meia hora, acaba garotando, vai valer uma apunicadinha e parou, acho que tudo vai estar bem massa para treinar. Galera, vou falar uma coisa aqui do protetor da MOBS, que me perguntam bastante lá no direct do Instagram e no Facebook, é para aí que ele serve. Eu tenho o braço esquerdo, já quebrei duas vezes o braço, o rádio, a una, e uma vez o rádio de novo, e desloquei o pulso, daí eu tenho o pulso deslocado aqui. Feio, muito feio, meu braço não tem um movimento limitado, ele não vira para cá, aí eu uso, já não consigo mais andar assim esse aparelho aqui, ele funciona assim, para que me pediu. Gosto de colocar por cima, tem dois tipos, tem com dois dedos, tem com um dedo, prefiro usar o de um dedo, deixa eu botar aqui, vou pegar bem aqui no pulso. E aí ele tem o aperto aqui, eu não gosto de usar ele tanto apertado. Também não pode ficar frouxo, tem que ficar justo. E ele limita o movimento para cima, caso você encavalhe um salto, ele não vai deixar você quebrar o braço ou quebrar o pulso. Eu já tenho o pulso assim, então já não consigo andar sem ele. Olha, ele dá para se apertar mais, mas eu não gosto de apertar tanto, gosto de deixar mais ou menos aqui a medida, mas ele é um limitador, ele limita. O nome do aparelho é Mobius X9, eu acho que é o nome, mas é um limitador de movimentos. Nossa, ajuda muito, recomendo demais, cara, um baita aparelho. Tanto a joelheira como o respirator é da Mobius, eu acho que é uma das melhores marcas, se não a melhor, mas ele serve para isso basicamente, ele deixa, caso você encavalhe, ele não vai deixar teu braço subir demais, sabe? Mas é muito bom. Não, 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 não. Marca com 15, 15 minutos, Marca. Marca com 15, 15 minutos, Marca com 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 Se inscreva no canal. 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 E aí